Agora eu entro no vento e já dou meu pai Pego no top e dá-lhe no sai Anime eu bebo, anime meu pai Só pra carregar é que eu dou trabalho Foi lá Venho da cidade, já venho cantando Trago um garrafão e venho chupando Venho pros caminhos, venho triplicando Chifrando os barrancos, venho caminhando E no lugar que eu caio, já fico roncando Foi lá O marido disse, ele me falou Largue-te, bebê, peça, por favor Prosa de homem, nunca decalou E levou com sorrência, mas fria o calor Mas vivo de noite pra fazer só dor Foi lá Cada vez que eu caio, caio diferente Minha culpa atrás e caio pra frente Caio de vagar, caio de repente Eu vou decorrência, vou decorrência, vou decorrência Vou decorrência, vou decorrência, vou decorrência Mas sendo defi, eu caio contente Foi lá Pego o garrafão e já balancei Que a palma devecita mesmo cheio Não bebo de vez porque acho feio No primeiro corpo cheio também E no segundo trago é que eu desvazei Foi lá Eu bebo da pinga porque gosto dela Eu bebo da branca e bebo da amarela Eu bebo no sopa e bebo na tigela E bebo temperada com creme e canela Seja qualquer tempo vai pinga Araguela foi lá É barbada pinga Eu fui no rio tchete Eu não fui chegando no amanhecer Já me deram pinga pra mim beber Já me deram pinga pra mim beber Tava sem perver Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Ai eu fui pra casa de braço soldado Ai de braço soldado é com dois soldados Ai muito obrigada E aí Amém. 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 Pegando o rosto dela. Amém. Eu não vou poder mostrar. Amém. 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 Eu vou fazer a transmissão ao vivo, agora vai dar, aí eu vou transmitir ao vivo, você escolhe o vídeo. Depois você dá uma palavrinha? Nossa, é um cachinho, nossa, é um branco aqui agora. O que você já faz? Tchau.